18, me coloca Flavinho Fernandes na tela do povo na TV aqui, tá? 300 policiais estão sendo vacinados hoje pela manhã, policiais civis estão sendo vacinados, são 300 na central de polícia agora. Flavinho Fernandes na tela do povo, me dá aí Flavinho. Flavinho fica bem lidinho, né ó, fica alinhado, arrumado, bonito. Olha. Fala aí, pode falar. Oi Erli, bom dia mais uma vez, é isso, a vacinação começou agora há pouco, 300 policiais civis estarão sendo imunizados nesta quarta-feira aqui na central de polícia, estarão recebendo a primeira dose da vacina da Pfizer, toma a segunda com 90 dias, a gente tá aqui inclusive desde o momento registrando esse momento aqui no auditório da central de polícia e conversa agora com a superintendente Maísa Félix. Doutora, como é que tem sido acompanhada essa ação aqui que tá vacinando 300 policiais civis desde João Pessoa, uma ação tão importante aí da polícia, vacinando, imunizando esses profissionais que estão na linha de frente aí no combate à Covid, por que não dizer isso, estão trabalhando diretamente aí no combate à doença. Estamos hoje aqui pela manhã, né, com todo o nosso efetivo da polícia civil, da primeira superintendência aqui de João Pessoa, na vacinação da Pfizer, então para nós é um prazer imenso recepcionar os policiais aqui para essa vacina, bem como os profissionais que estão aqui trabalhando em prol da vida dos nossos policiais. Essa era inclusive uma demanda, né, os policiais apelavam, houve até manifestos cobrando essa vacinação, já que o risco é muito grande de quem tá exercendo a função neste momento na segurança pública. O importante é o dia de hoje, o dia de hoje nós estamos com a vacinação, o nosso povo, os nossos policiais tomando a vacina para prestar ainda mais o serviço à sociedade. Com a garantia de que estarão imunizados. Com a garantia de que estão todos imunizados, isso é muito importante. Parabéns, viu, doutora? Obrigada. Deixa eu conversar aqui com o Stephson Nogueira, presidente da associação dos delegados. Conta pra gente, doutor, como é que tem sido acompanhado esse momento aqui pela associação Adepdel? É um dia histórico, histórico para os policiais civis. Inicialmente agradecer ao prefeito da capital, Cícero Lucena, que de uma forma muito cortês e sensível atendeu essa solicitação da Adepdel de vacinar todos os policiais civis aqui de João Pessoa. Então são 300 vidas que estão sendo salvas hoje e pode ter certeza que isso vai entrar na história e na vida de cada policial. É uma demanda antiga nossa e graças a Deus e ao prefeito da capital está sendo concretizada hoje. Obrigado, viu, doutor? Parabéns, então, pela conquista. A gente sabe que vocês já vinham acampando essa luta e que agora, graças a Deus, os policiais estão sendo vacinados. É uma conquista de toda a categoria, de todas as entidades que lutaram, a Adepdel, assim também como a outra instituição, que me falha a memória agora, não me envia a memória, mas, enfim, de todos os profissionais que estão trabalhando nessa linha de frente e que precisam estar imunizados. É verdade, vacina é importante, vacina já, vacina para todos e que todos tomem os cuidados devidos porque é necessário, além da vacinação, o cuidado e a proteção de cada um. Ok, tá aí, portanto, muito obrigado, tá aí. Esse momento que consolida aí um avanço na vacinação aqui de João Pessoa, 300 policiais neste momento estão sendo vacinados. Como eu disse agora há pouco, é uma conquista dos profissionais representados aí pelas suas instituições, suas associações, que teve a Adepdel, a Associação de Defesa das Prerrogativas, teve a associação que tem a presidente Suani, agora me falha a memória, mas, enfim, todas as entidades que representam os policiais civis que encabeçaram essa luta aí, a gente lembra que a ASPOL esteve também envolvida, a gente registrou um momento aqui onde os profissionais representados por suas entidades, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todos cobravam essa vacina para essa categoria que trabalha diretamente em contato com as pessoas profissionais que estão no dia a dia, correndo riscos e que agora, mais do que nunca, estão sendo atendidos com essa vacina e assim imunizados contra essa doença. De parabéns, portanto, a ASPOL, associações policiais, Adepdel e tantos outros órgãos que representam essa categoria tão importante para a nossa segurança. Você está vendo aqui na tela do Povo na TV o processo de imunização de vacinação lá na central de polícia, sendo acompanhada aí, são várias forças que estão sendo agora direcionadas à vacina, a polícia está aí direcionada à vacina. E lembrando aqui, ou seja, são categorias e mais categorias, eu estou recebendo aqui via direct e no Instagram várias solicitações. Erli, a gente também, condutor de transporte escolar, acompanhante de transporte escolar, aí eu fico lembrando também a imprensa, quando é que a imprensa vai ser imunizada, quando é que vai ser valorizada a imprensa também, tá? Eu confesso a você que eu quero tomar minha vacina na data correta, quando chegar assim 40 anos mais, mas eu estou vendo colegas de imprensa perder a vida. Eu estou vendo colegas de imprensa, eu concordo para vocês, se eu puder esperar até os 40 anos para tomar minha vacina, eu vou tomar. Só que eu estou vendo colegas perder a vida. Fábio Diniz perdeu a vida lá em Patos, tá? Eu tenho um colega, né, que trabalhou aqui na TV hoje, recebi a informação. Meu primeiro bom dia no grupo da TV foi um colega nosso que está entubado, entubado, que está entubado também, tá? 11 horas e 24 minutos.